Bruno do Bruno e Marrone é acusado de assédio e ele acabou respondendo após a apresentadora lá da live se pronunciar no Instagram. Vou explicar tudo aqui pra vocês. Roda a vinheta! Aô, Tremoneto! Bom, eu sou o Melhor Beito, vocês aqui no canal TV, né? O Sertanete, canal mais Sertanete do Brasil! Bom, gente, vai deixar o dedo no like aí, TV meu Sertanete, vamos bater 10 mil likes nesse vídeo aqui, rapaz! Se você gosta também do Bruno e Marrone, se você não assistiu a live, a gente fez o resumo e também outro vídeo do Leonardo falando sobre o Ronaldinho Gaúcho. Então já tem dois vídeos sobre essa live, esse é o terceiro, corre aqui no canal aqui pra você assistir os outros. Se inscreve no canal, vou bater 700 mil inscritos aí, rapaz! Deixa o dedo no like aí e segue a gente lá no Instagram. O meu também, meu Sertanete e o da Juliana. Já dormi, já editei, vocês viram aí no meu Instagram, né? Que eu fui dormir 6 horas da manhã editando vídeo, rapaz, cê tá doido! E hoje de manhã explodiu essa polêmica aí do Bruno com a apresentadora Flávia Viana, aquela ex-BBB que estava apresentando a live do Vila Mix, do Barbecue Mix. Já falando de Barbecue Mix, foi uma live de churrasco, mandar um abraço pro Netão aqui, ó, ele que tava apresentando ali a parte do churrasco. A Juliana me apresentou ele, ô Netão, forte abraço aí, ó, ele tem um canal no YouTube também só sobre churrasco, eu vou colocar aqui pra vocês seguirem lá no Instagram e também o canal no YouTube dele, ô Netão. Chama eu pros churrascos aí, rapaz, cê tá doido, véi, tamo junto. Ele que deu uma lobo na gente lá no Instagram, falou que acompanhou o canal e tudo mais, valeu Netão. Então, turma, se você não viu a live, o Bruno estava daquele jeito que ele sempre foi com todo mundo, brincalhão, correto? E aí, durante a live, o Bruno, ele foi lá na área restrita ali da Flávia, que é a apresentadora, pra brincar com ela, interagir com ela ali. E aí ele foi lá oferecer chá pra ela, ele foi lá fazer algumas brincadeiras com ela, que até no momento da live ali, eu e a Juliana que estávamos assistindo, a gente até deu risada. Eu vou colocar o vídeo completo aqui pra vocês, porém, passando a live, acabando a live, a Flávia postou no Instagram dela, mostrando a insatisfação com as brincadeiras que o Bruno fez. Eu vou ler primeiro aqui o que a Flávia falou e depois eu vou colocar o vídeo pra vocês comentarem o que vocês acharam. Por que que tá sendo acusado de assédio? Os Instagrams de fofoca, sabe aqueles de famoso lá, tá falando que o Bruno cometeu um assédio com a Flávia. E aí a Flávia comentou desta forma. Ah, e depois eu vou pôr o esclarecimento do Bruno, porque ele acabou respondendo a Flávia. A Flávia colocou assim no Instagram. Eu estou vendo a repercussão sobre o que aconteceu ontem na live, recebi muitas mensagens, muitas, muitas mesmo. Tenho recebido ligações para falar sobre o assunto e de coração, quem me conhece sabe que eu fujo de polêmicas. Eu adoraria atender as ligações para falar do número de doações que a live arrecadou, número de famílias e hospitais que foram ajudados, mas não. Infelizmente é sobre outro assunto. Sou muito transparente e por isso estou aqui. Eu sou muito fã do Bruno Marrone, admiro muito o trabalho, amo as músicas, mas sim, foi desconfortável. Sim, fiquei constrangida. Sim, conheço o pai do meu filho. Não, não precisarei fazer 15 DNAs pra saber quem é o pai. Sim, tenho uma família incrível de pai diferente e se querem abordar esse assunto que seja sem piada, porque não é uma piada. Continuou. Não, os nossos órgãos sexuais não encostariam. Não porque a barriga não deixaria. E sim, porque temos respeito, sim. Sou uma comunicadora de riso fácil, apresento a shows e faço ao vivo há muitos anos. E por respeito a toda a equipe envolvida em um trabalho tão sério, tentei rir e me sair da melhor forma possível. Por respeito também à dupla que eu admiro e são tantos anos levando a alegria às pessoas. Certos tipos de brincadeiras não são engraçadas. A bebida não justifica. Deixo aqui meu respeito ao Bruno e à sua mulher e à sua família. No fim da live, ele se desculpou. Acredito que ele viu que exagerou. Continuo admirando muito o seu trabalho e espero que isso sirva para que tanto ele quanto as pessoas reflitam sobre as palavras. A palavra lançada não volta. E pode sim constranger, machucar. Estamos vivendo um momento tão delicado quanto a dor, quanta doença, as piadas e brincadeiras tornam as coisas mais leves. Desde que sejam engraçadas para ambos. Recebam o meu carinho. Eu já vou dar minha opinião, mas antes eu vou colocar o vídeo completo aqui das brincadeiras que o Bruno fez com a Flávia. Roda aí. A Flávia vai falar alguma coisa agora? Estou só dançando aqui. Estou dançando? Você vai dançar a partir de agora. Jura? O que é isso? Eu vou levar um chá para você. Pelo amor de Deus. Ô Bruno, tem uma criança aqui na minha barriga, hein? Ah, você está grávida? Ah, para. Ah, então eu cheguei tarde. O que é isso, Jura? Cheguei atrasado, uai. O que é que está acontecendo? Esse chá não pode grávida. Eu já imaginei. Quantos anos de gravidez? Não, senhor. Quantos anos você tem de idade? 35, 36. Você conhece o marido, o pai da menina? Ô menino, você está ficando maluco. Marcelo, ó, vou te falar um negócio. Abusado aqui, o menino. Para de ser louco. O que tem nesse chá aí que está te deixando louco desse jeito? Não, mas eu estou bem, porque é normal, hoje é bem normal as pessoas não conhecerem. Seu marido está aí do lado? Está não, está em casa bem te vendo. Bem te olhando. Bem te vi. Bruno. Você nasceu em que ano? 84. 84. É. Mas o que você tem a ver com o marido? Tem nada a ver, né? Nada a ver. Cadê, gente? É o primeiro filho seu? Segundo. Tem a Sabrina. Já tem quantos anos? A Sabrina tem 17. A fim de marido? Menino. É, eu comecei cedo. É outro pai. É outro pai, é outro pai. Ô Bruno, mas que história é essa? Eu só estou querendo saber, cara. Vamos marcar uma terapia. Você é boba. Você é boba, gente? Você tem quantos filhos? Eu tenho três. Hã? Tem três. O que mais? Conta mais pra gente. Gêmeos, né? O Enzo, 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 o Enzo Rabiro, você deve conhecer a música dele. Fala, canta um pouquinho pra mim. Tijolim, tijolim, vou reformar seu coração. O Enzo tá estourado aí, graças a Deus. Quantos anos? O Enzo tem 12. Pois é, com aquela voz linda. O Enzo e a Duda, né? São gêmeos. Jura? A Duda canta, não? Quando eu faço, eu faço de dois, fia. É. Pois é, Bruno. Aproveitar que foi punheta mesmo. Olha, olha, olha. Eu quero parabenizar o Martinelli. Parabeniza, Bruno, o Martinelli. Ô gente, o que eu faço? O Martinelli? O Martinelli ali O Martinelli é o dono do chá Ele tá me devendo Ele tá te pagando tudo em chá Eu quero o dinheiro dele Gente, o que que tá Ó, vou falar aqui O Martinelli Ele tá me devendo, filho de uma puta Não, não, brincando Ele já te pagou E ele tá ajudando muitas famílias Esse chá é o mais doido do mundo O Leonardo falou que você tava tomando mesmo O Leonardo tá esbelto, tá bonito Ele falou, o Bruno tá tomando também É, tô tomando Tem tempo Deixa eu contar pra vocês Martinelli, parceiro da gente aqui Faz tempo, já tem ajudado Gente, são mais de 150 mil famílias Que estão saindo da crise, Bruno Gente, eu tô grávido também Não, você tá de nove meses, eu tô de seis Filha da puta Tá, meu bem É assim? Mé Fica aqui, vai Mé Faz aqui, ó Põe a mão embaixo da sua barriga Vamos pôr de frente De frente, de frente Tá louco? Não vai encostar, doida Bruno, vai pra lá pro seu palco Não vai encostar É a minha barriga que é barriga, senhor Marrone Como é que você aguenta, Marrone? Os órgãos sexuais não se encostam Porque a minha barriga não vai deixar E a sua também não Mas não vai encostar mesmo, Bruno Você não tá entendendo Larga de ser boba, senhor Larga de ser bobo, tu Como é que o Marrone não aguenta? Fala pra mim Marrone me aguenta São quantos anos, Marrone? Trinta e quatro anos Vou direto pro céu Vai pro céu sem escala, Marrone Que que é isso? Toma um golinho Tchim, tchim Chaço? Vai mal, não? Ó Agora eu vou colocar a parte Que o Bruno se desculpa Que ele não fez por maldade E é o jeito dele mesmo De fazer as brincadeiras que ele faz Você vê as brincadeiras que ele faz Fez as brincadeiras com o Leonardo Enfim Vou colocar aqui o vídeo do Bruno A gente não pode falar nada Brincar nada Que as pessoas interpretam pro outro lado Só vê o lado negativo Não falei nada Só brinquei com ela Desculpa, Flavinha Eu não queria magoar você, não Nem sua família Nem seu filho Eu também tenho um filho De 25 anos Que eu amo esse filho Que é o primeiro filho meu De outra mãe Que eu amo demais Respeito todo mundo Hum Não fiz maldade não, tá bom? Era uma brincadeira Só Quando eu cheguei perto de você Você falou Não, eu tô grávida Eu falei Ah, eu não sabia Eu te ofereci um chá lá Mas Sem maldade Flavinha Eu tô aqui Eu nem sei o que eu fiz Sabe E se eu ofendi Foi totalmente sem querer Se eu errei Eu peço desculpa Tá bom Eu cheguei perto de você Pra te oferecer um chá Mas aí Você me falou Que tava grave Eu falei Oh, eu não sabia E tal Foi só uma brincadeira Pelo amor de Deus Deus abençoe você E aí turma O que vocês acharam Sobre isso? Na minha opinião Ela não precisava expor Dessa forma Porque agora o Bruno Está sendo escorraçado Na internet Principalmente Por esses Instagram De fofoca Que só quer A desgraça Dos outros Não tem problema algum Ela 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 Se sentir Ofendida Só que ali Ela tinha que ser resolvida No momento ali Sabe Após a live Ela tinha que falar Pô Bruno Eu não gostei das suas brincadeiras Uma próxima Não faz essas brincadeiras comigo Não precisa expor Pra ganhar biscoito Pra ganhar mídia Pra difamar o cara Sabe O cara que nunca teve maldade Com ninguém Desde o começo De todas as lives O Bruno sempre foi assim Desde o começo De todas as lives Sim Tem alguma brincadeira ali Que Às vezes pode ter sido Um pouco pesada Mesmo não achando Tem gente que A gente não pode sentir A dor do outro Então Se alguém se sentiu Ofendido Beleza O Bruno Ele tem que Tinha que resolver Ali na hora Com quem se sentiu Ofendido Agora ela vinha expor O cara Aí eu já Penso diferente Mas É a minha opinião Comenta aí A sua opinião O que vocês acham Sobre este vídeo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau Obrigado Apertando o botãozinho Vermelho Rapaz Vamos ó Tamo trabalhando Segunda a segunda Rapaz Amanhã tem vídeo novo Aqui no canal Se inscreve no canal Respeita no peito Rapaz O que지를 Para Commission As. E aí E aí E aí E aí E aí